Com Deus não se brinca E você pode se queimar Existia um exército chamado Filisteus E quem é um gigante querendo brincar com Deus E apenas o menino foi o nome do Senhor Eita glória, bom dia povo de Deus Bom dia Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, sua saúde Hoje é quarta-feira, minha pretinha A Pai do Senhor, meu pastor, meu amor, meu companheiro, meu amado, meu lindo Fica assim, eu fico sem jeito Ai meu Deus Bom dia, bom dia família, pão da vida, que bom né pastor Vamos agradecer a Deus neste momento, né Desde já, você que já está conosco, já abriu a sua casa para receber a poção E é um motivo de gratidão Hoje, quarta-feira, uma quarta-feira abençoada Agradecendo a Deus por estes cuidados que Deus teve com cada um de nós Muitos não tiveram o privilégio de estar na presença Porque não quiseram, né Mas nós estamos aqui grato ao Senhor por mais um dia Porque aquele que fica sobre a mão potentosa Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Confia, então, você pode ter passado a noite todinha Perguntando ao Senhor onde está, por que isso, por que aquilo Mas o nosso Deus, Ele é fiel e está conosco todos os dias Então, um bom dia, bom dia, bom dia Bem abençoado Hoje já, começando com a quarta-feira abençoada Oração da manhã Culto do lar Ocinho de Jacó sobre a mão potentosa do nosso Deus E quatro horas, de seis horas Estaremos ali na casa do Senhor Consagrando, clamando e agradecendo a Deus mais uma vez E logo mais à noite A quarta profética Então, vamos profetizar tudo que é arte melhor para as nossas vidas Desejando o que Ele tem para cada um de nós Bom dia, meu pastor Bom dia, bom dia Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe este canal Esta oração de bênção Olha, nós vamos falar hoje sobre princípio de honra Aleluia Dar honra a alguém significa estimar, valorizar, respeitar essa pessoa Nas nossas vidas devemos aprender a dar honra a quem merece Em primeiro lugar, devemos dar honra a Deus Porque Ele é digno Aleluia Mas a Bíblia diz que devemos honrar outras pessoas É um dos mandamentos de Deus que indica que devemos honrar Os nossos pais Para que tudo nos corra bem Além disso, devemos também honrar os nossos líderes Que foram escolhidos por Deus Para nos ajudarem na nossa caminhada com Deus Isso é importante, irmãos E nós vamos ver alguns versículos da palavra de Deus Que vai nos direcionar aqui Apocalipse, capítulo 5, versículo 13 Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar E tudo que nele há que diziam Aquele que está sentado no trono E ao Cordeiro seja o louvor A honra, a glória e o poder para todos sempre Aqui estava uma direção de honrar o Cordeiro de Deus Honrar a Ele, por quê? Porque Ele passou por tudo que passou por causa de nós Veja Provérbios 21, 21 Quem segue a justiça e a lealdade Encontra a vida, justiça e honra Aleluia Você está vendo que encontra justiça e honra, né? Que maravilha Romanos 12, 10 Dedique-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês Deus está dizendo assim Honre mais aos outros do que você quer que honre a vocês É verdade Salmos 75, versículos 6 e 7 Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação É Deus quem julga Humilha a um, a outro exalta Está vendo aí a palavra dizendo que a um Deus humilha e a outro exalta Os humilhados serão exaltados E os exaltados serão humilhados Hebreus 13, 18 Orem por nós Estamos certos de que temos consciência Limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo Aqui o escritor de Hebreus estava pedindo orações Porque sabia que merecia honra Pela honestidade com que conduzia a obra de Deus naquela época Veja aqui 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 Portanto o Senhor Deus de Israel declara Prometi a sua família e a linhagem de seu pai Que ministrariam diante de mim para sempre Mas agora o Senhor declara Longe de mim tal coisa Honrarei aqueles que me honram Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo Você veja que Deus sempre diz assim Quem me honra, eu honro Quem me desonra, será desonrado Sempre há uma reciprocidade por parte de Deus Veja Paulo escrevendo em 1 Timóteo 5, 17 e 18 Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra Especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino Pois a escritura diz Não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal E o trabalhador merece o seu salário Aqui Paulo estava exatamente falando para a igreja Que o trabalhador da igreja ele é digno do seu salário E que o boi não podia ser amordaçado Quer dizer, colocar um pano na boca do boi Para que ele não pudesse comer O cereal que caía enquanto ele girava aquela roda Exatamente debulhando o cereal Que maravilha, né? Veja Deterionômio capítulo 5, versículo 16 Honra teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor, o teu Deus Para que tenha longa vida e tudo que vá bem na terra Que o Senhor, o teu Deus, te dá Aqui Deus está chamando a atenção de todos nós Dizendo honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra Para que seja abençoado Aleluia É o primeiro mandamento com promessa, né? Hebreus capítulo 5, versículo 4 Ninguém toma essa honra para si mesmo Mas deve ser chamado por Deus Como de fato foi Arão Glória a Deus A honra sacerdotal 1 Timóteo 1, 17 Ao Rei eterno O Deus único, imortal e invisível Seja honra e glória para todos sempre Amém Irmãos, hoje nós estamos vivendo dias difíceis Porque hoje os líderes religiosos Estão enfrentando guerras Dentro do quadro de obreiros Recentemente a gente viu um pastor muito famoso Muito querido pelo Brasil inteiro Num culto de Santa Ceia Sendo afrontado por membros da sua igreja Simplesmente porque um membro da igreja Tinha sido disciplinado Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas Não estão aceitando nem disciplina E Paulo alertou isso em Timóteo Dizendo que a sã doutrina Causaria comichão, coceira nos ouvidos E que eles abandonariam a sã doutrina Para ir seguir aqueles que pregavam fábulas Quer dizer, mentiras Fantasias Deixariam a sã doutrina por causa disso E nesse atual momento que a igreja está vivendo Aqueles que honram seus pastores Suas lideranças Estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus Mas os que não Estão caminhando como os cegos A deriva, como o barco os a deriva No meio de um mar revolto Que é esse mundo como ele está Nunca esteve tão próximo a vinda de Jesus Como agora Pelos acontecimentos que estão acontecendo Então é bom que todos os crentes Se coloquem na posição Exatamente para ser merecedor Das misericórdias de Deus E nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Que Deus toque os corações Que Deus faça com que os seus filhos e filhas Vivam exatamente aquilo que a palavra de Deus diz A nossa oração é para dizer Pai Santo, Deus amado Sim, meu Deus Nós queremos a recompensa do princípio de honra Deus A tua palavra santa diz em Mateus capítulo 10 Versículos 40, 41 e 42 Quem vos recebe A mim recebe E quem recebe a mim Recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta Na qualidade de profeta Receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo Na qualidade de justo Receberá a recompensa de justo E aquele que der Até mesmo um copo de água fresca A um desses pequeninos Na qualidade de discípulo Em verdade vos digo Que de modo algum Perderá a sua recompensa Aleluia Pai querido, Deus amado Que esse princípio de honra Norteie nossas vidas Nos conduza de acordo Com a sua vontade, meu Deus Senhor Nos abençoe com o entendimento Da tua palavra Abre, Deus, os nossos corações Deus, para fazer a tua vontade Sim, meu Deus Para realizar aquilo Que a tua palavra diz Que devemos realizar Nós queremos seguir no teu caminho Fazendo a tua vontade Sim, meu Deus Faz assim Manda, Deus Que o teu Santo Espírito Nos direcione Nos caminhos Que devemos percorrer Nos ajudando, Pai A fazer a tua vontade A obedecer a tua vontade E fazer tudo aquilo Que agrada ao teu coração É, Deus Senhor Não podemos viver Sem a tua presença Sem a tua direção Então, Deus Então, abençoa, Pai As nossas vidas Nos dá, Senhor A direção do teu Santo Espírito Nos dá entendimento Da tua santa palavra, Deus Para que possamos viver Na direção, Senhor Que a tua palavra Mostre o caminho certo A ser seguido Senhor, não deixe Que a gente Venha deixar o teu caminho Nos desviando Nem para a direita Nem para a esquerda Que possamos prosseguir Fazendo a tua vontade, meu Pai Ah, Deus Abençoa as famílias Que estão conosco agora Sim, meu Deus Abençoa a todos, Pai Poderosamente No nome de Jesus Abençoa, Jesus E nos dá, Deus A certeza É, Pai Que estamos caminhando De acordo com a tua Santa vontade É, Pai Pai, abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a tua obra Junto conosco Abençoa, Pai Poderosamente Estende a tua mão de santa Abençoa em nome de Jesus A todos que estão conosco Abençoa os que tem votos E propósitos Os que oram por esta obra Por saber que esta obra Deus É uma obra que nasceu Em teu coração Em teu nome Oh, Deus Muito obrigado por tudo Abençoa o pocinho de Jacó Abençoa, Pai Abençoa, Senhor A consagração de hoje A tarde Abençoa, Pai Toda a programação Da igreja A pão da vida Abençoa todos Que nos ajudam A fazer a tua obra E que tudo seja, meu Deus Para a honra e para a glória Do teu eterno e soberano nome Conduzindo conforme o teu querer E nós agradecemos, Paizinho No nome de Jesus Pai, no nome de Jesus Obrigado por Deus Obrigado por tudo Glorificado seja eternamente Teu santo maravilhoso e eterno nome Amém, Paizinho Amém Amém, papai Amém Glória a Deus Muito bem, queridos Nosso coraçãozinho Cheio de amor De carinho por você Pela família Pão da vida Eita glória Beijo Inscreva-se no canal Dê o seu like E compartilhe Fica na paz De Senhor Jesus Olha E 15 meninas E mais de bonitinha Essa aqui é a sorriso E essa aqui Olha Que os de ovelhinha Parecem com você Sou de Jesus Sou de Jesus É Obrigado irmãos Daqui a pouco A gente se encontra No Cuto do Lar Fiquem na paz Deus abençoe a todos Eu creio que eu estei Bom dia Jesus Compartilhe com pelo menos Dez pessoas Eu acho que eles vão ter Bom dia Jesus Não Será que vai ter O pastor Gabriel Vai fazer? Não sei Deus abençoe Fica na paz Beijo Obrigado Acompaixar Cantar, cantar Amar, amar